Já tá beleza Cheio de água O Santamento Freida Nunca pode ser dito a respeito da maturária É o Santamento Freida Não é? Ele já foi maturado Deu escadavérico bem santuário Provavelmente ele tenha sido desabitado Para maturária E o Santamento Freida Ele já foi maturado Com cinco de lábios de água Grêmio Tipo vaca Deixeira Vamos dizer assim Ele recebeu Três cutiladas na linha de sila direito Abaixo da sila E três cutiladas na região do pescoço Tanto do lado direito Como do lado esquerdo Cutiladas essas bem profundas Que dava até A gente observar Que atingiu a jugular E as carotas Ele estava também contido Com a corda Nos pulsos E nas pernas Como se ele realmente tivesse Sendo sequestrado E Conduzido Aquele local Exato Aquele local Devido até A desculpação Que o meu sanguíno Tem como Prominentes Ele estava sem despido Tinha sinais de violência De sexual contra ele? A gente não tem como afirmar Nesse momento Não é? Porque Não houve Assim Condições de analisar Mas com certeza Isso aí vai ser verificado No necrotério No exame com o cadavé No exame com o cadavé Com certeza Vai ser examinado Mas A gente disse que sim Enquanto ao O que a gente tem a dizer Apenas ossadas Tipo crânio Dentada Arcada dentária Né? Ossos também Dos Artos costais Certo? Tudo foi Foi encontrado Né? Foi encontrado uma habilitação Pode ser da vítima? Foi encontrado uma habilitação Pode ser sim Da vítima Né? Existe esse suspeito Existe o Elton da Silva Patricio Né? Deve ser divulgado Porque os familiares Com certeza Vão Estar do Ceará Ele tem Cerca de 22 anos É 14 de maio de 93 Esse documento Foi encontrado muito próximo A essas ossadas Né? Foram essas ossadas Também Se encontrou um quarto de chinelos 38 Apesar do Dois Mais orgulhoso Né? E também um short Né? Calção Tomiza Tudo isso foi encontrado Sinais de Disparo de arma de fogo Foi encontrado O crânio Alguma perfuração? Não Não No momento Nesse exato momento Da perícia do local Não temos como afirmar Se foi alguma execução Por arma de fogo Porque o crânio Não temos como afirmar Se foi alguma execução Por arma de fogo Porque o crânio Não evidenciou Nenhuma perfuração Né? E com relação As ossadas Ainda Pode ser até Fazer uma investigação Mais detalhada Mas um necropédia Né? No momento Não temos como dizer Se foi uma morte Por exepção Por arma de fogo Por arma branca Ou estrangulamento Alguma coisa desse tipo Ou morte natural Doutor É possível falar aí Do tempo que a ossada Estivesse ali? O tempo com certeza Acima de um mês Para que aquilo ali Esteja Ele não tem mais nada Ainda foi encontrado Um pouco de pele Né? Um pouco de pele Bem ressecada É... Fixado Nas homoplatas Né? E a gente pode perceber Que tem uma certa Uma... Um prenúncio de uma tatuagem Né? Uma tatuagem Que poderá depois Haver um tratamento Nessa forma Para voltar a ver É melhor Doutor Se tivesse sido uma execução É... Os executores Eles disputaram A questão Da localização Né? Para ninguém saber Onde estava o grupo É... Com certeza A gente chama até A desova Exatamente Discutaram bastante Encontraram um lugar Bem ermo Bem difícil de acesso Né? É um quilômetro Andando daqui Da pista Né? Da rodovia Com certeza É...